É, há três anos atrás eu descobri que eu tinha um talento Além de todos aqueles outros que eu tenho Eu descobri de uma forma muito espontânea que eu sabia imitar o Cebolinha E durante esse tempo todo eu fiz muito vídeo sobre isso Eu pedi pizza com a vossa Cebolinha É, vocês tem de plano com um tacado pili? Fiz uma batalha de app com a vossa Cebolinha Olha só, essa gorducha que é lendo falar de mim Liguei pro meu crush com a vossa Cebolinha Você gosta de mim? Passei 24 horas falando com a vossa Cebolinha A doce em casa! Dublei o Cebolinha junto com o próprio Cebolinha Então vai ser complicado, vai ser um desafio pra nós dois Liguei com os meus fãs com a vossa Cebolinha Gente, está uma criança amargada Fiz batalha de dublagem com outros dubladores profissionais com a vossa Cebolinha Ai, eu já me tirou! Eu te juro pelo que é demais sagrado Eu até cheguei a conhecer a turma da Mônica por conta da vossa Cebolinha É, agora a turma não liguei, hein? Toma essa, a Mônica e o Sousa Mas... Aconteceu algo que eu não tinha a menor ideia do quanto ia mudar a minha vida Há um mês atrás eu fiz uma cirurgia na garganta, no meu nariz Que inclusive alterou um pouco a minha voz E hoje eu não sei mais se eu sei imitar o Cebolinha Fala, rapaziada! Como vocês estão, hein? Eu tô bem, obrigado Mas já, gente? Mas já é a voz do espírito atrás da câmera Eu estava na minha casa, tirando a minha calça Que eu ia ficar de cueca vendo o filme Você me manda mensagem de volta que eu não vivo sem você Ele se indo embora, eu falei Volta aqui, mas eu preciso de você Sim, o vídeo de hoje é um vídeo talvez um pouco triste Porque eu não sei o que vai acontecer Véi, eu imito o Cebolinha há três anos Já fiz tudo quanto é vinha de Cebolinha E por conta da cirurgia que eu fiz Eu não faço a menor ideia se eu ainda sei imitar ele Porque, tipo assim, pouco depois de ter feito a cirurgia Eu tentei e eu não consegui Aí três dias que eu não corro Mas no vídeo de hoje Nós vamos tentar ressuscitar a voz da Cebolinha nessa garganta Sabe por quê? Porque a cirurgia da vida muda muito o jeito de falar De cantar Pra cantar é muito mais fácil Então o jeito de imitar o Cebolinha eu não sei mais como faz E eu vou precisar reaprender Nossa, por isso você fez essa cirurgia Por causa do seu estúdio, né? Que é a cirurgia do Midas Contextorizando a galera da piada Minha gravadora chama Midas Amídalas, Dotinho Ah, tá, entendi Tirei, ó Tinha duas pelotas Caraca Então fez você, a Duda e a Isa Que são grandes amídalas Por isso que eu chamei ele, viu? Ele é o brilho desse canal Calma, calma Antes de você assistir esse vídeo Antes da gente fazer o teste final Pra ver se eu ainda sei imitar o Cebolinha Comenta, pausa esse vídeo Comenta Se você ainda bota a fé que eu imito o Cebolinha ou não Você fala Não, acho que a Bibi ainda consegue Não, acho que a Bibi não consegue mais É que eu vou tudo Eu acho que você não consegue mais Finaliza o vídeo Mano, vocês tem noção que eu já fiz, sei lá Tipo assim, juntando todos os vídeos Dá tipo 20 milhões de visualizações Imitando o Cebolinha 20 milhões em cima da Angélica, né? Que é quem faz a voz real Eu quero muito gravar um vídeo com ela Sem mais violações Deixa o like Bota o despertador 18 horas Que quando sai vídeo novo Se inscreve no canal Pra não peuder nenhum vídeo Foi meio lento, né? Nossa, esse último Pois é, demorou Três anos atrás Eu descobri que eu sabia imitar o Cebolinha Eu postei o primeiro vídeo Se você está imitando o Cebolinha Eu quero ver, inclusive, como eu imitava Porque era diferente de hoje Hoje eu só sou mais esperto Talvez agora nada, né? Mas vamos ver Cara, eu estava lançando meu terceiro livro Lançado na época Três anos atrás E agora está lançando Não pode falar Não posso falar que vem por aí Mas hein, Rui Vem novidade Não só a novidade da loja Muita novidade, né? Meu Deus Tem que seguir o dotinho também Pra ficar por dentro É É sério, por favor Não aguento mais perder o seguidor Olha a sua voz Eu tinha a voz fina E eu era insuportável Você tem voz de adolescente primado Ai, meu pai, deixa Meu pai, meu celular novo Eu lembro disso Me imitava mausaço Uma risada você não consegue até hoje? Não, cinto de formar Toda a gravação Você nunca consegue fazer risada Demorou aí, mano Melhor eu atingir a volta Era muito ruim Não é o Cebolinha Era muito ruim Eu acho que se eu tentar agora Vai isso Será que eu tento já? Jesus Que dogo? O que você quer? Que dogo? Cebolinha is dead Que dogo? O que você? Nossa, está pegando muito bem Eu acho que estou forçando demais Que agora eu não sei fazer Que dogo? O que você? Nossa, morreu Quando vai ser o velório? Faz piada mesmo, mano O dia que você fizer a cirurgia na mina Ela não conseguiu mais fazer uma imitação Nem do Bolsonaro Olha só Eu nunca vou parar de imitar o Bolsonaro, tá ok? Porque só eu tendo a voz do Bolsonaro A gente consegue ver ele falando umas coisas boas Por exemplo Vai ter vacina Obrigado, mas eu te amo Ai, 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 ai Amado, isso que eu fiz aqui era 3 anos atrás, no YouTube é 10 Como que eu era 10? Você era desse jeito Oi galera, hoje eu vim ensinar como se massacresclete Gente, eu amo esse vídeo, tipo assim Esse vídeo é um dos primeiros que eu ouvi seus pra botar na abertura do seu show E aí você fala, nossa, que menina idiota, né? Isso tá na abertura do meu show? Vamos dar um spoiler da abertura do meu show, lá que não vai ter mais? Tá vindo o vídeo! Gente, vem aqui! Saudade dos shows, de poder juntar os amigos, lamber corrimão Era... podia ser... Você lambia corrimão? Nossa, eu só lambia corripé, mano Essa gondua roubada Gondua roubada, ok? Eu falei que eu tô vestida de cebolinha pra quem não percebe eu tô, mano Parece? Que coisa horrorosa Se você joga o cabelo pro lado e deixa sem nada, você parece o Skrillex Você joga tudo pra trás e você parece o Wesley Safadão Só referências boas, graças a Deus, né, galera? Joga tudo pra frente e vai parecer a Samara Mano, pra onde é que tá indo esse vídeo? Agora eu vou assistir um vídeo que é 24 horas imitando cebolinha Que é um vídeo bem recente Que eu tava fazendo coisas diferentes, não tava imitando cebolinha, mas tava falando com a voz dele Vamos ver Que coisa que você tava com essa roupa aí Tava com essa roupa, mano E não foi lavada desde aquele dia E faz umas 4 semanas que ele gravou Aqui é assim, galera, é bom que pra vídeo ninguém sentiu Apaltiu de agora, tudo que eu vou falar A gente chegou agora, tô cebolinha Apaltiu, apaltiu Apaltiu de agora Apaltiu de agora Apaltiu de agora Tá bom? Apaltiu de agora Apaltiu de agora Tudo que eu vou falar Tá cansando, mano Tá mesmo Mas até no final do vídeo já já tá melhor que os primeiros, né? Eu tô só reaprendendo, galera, mas vai sair Lê aprendendo, por favor Lê aprendendo E aí, mongele? Como assim, Carlos? Meu gatinho não tá, rapaz Eu amei esse vídeo, de verdade Esse vídeo Se você não assistiu Tá no canal de daily 24 horas imitando cebolinha É maravilhoso esse vídeo De verdade Assistam Link no card Só pra ficar rodotinho para levar De colocar o card depois Se não... Se clicar ou não tem card no vídeo Dotinho que esqueceu E tem muito Carlos, você tem que pegar minhas roupas Aqui é engraçadinho, né, mano? Que eu tô conversando com boneco Tipo assim, meus anos de Youtube Me trouxe esquizofrenia Não, mas você... Você costuma conversar com boneco Você tem um quadro Onde você literalmente Fala com boneco A gente tá divulgando tudo agora Vai assistir o do BT, mano Nossa, faz cebolinha versus neco Cebolinha rainha Neco nadinha Lindo, rapazinha É assim que a gente pega A galera no... Tá vendo? Lá... Ó, tá saindo Baixinho Baixinho Se você fizer sussurrando, fica igual... Parabéns Agora você virou só um... Um atendente... Dos Starbucks Vamo lá, vamo lá, vamo lá Bum! Tá lindo, rapazinha É assim que a gente pega a galera no pulo Ó... O Carlos tá vindo, véi Na moral, ele tá exigindo Como uma fênix Ai, uma homenagem à Jesus da Páscoa Quem gira que tá fazendo vídeo alto? Mas na verdade tá assistindo sério, Carlos Agora eu quero ver... Agora eu quero ver ele gritando Mas na verdade tá assistindo sério, Carlos Tá saindo, mano Tá saindo, mano Ai, obrigada, meu Deus Que eu tô apresentando pra isso Obrigada Uhuuu Você não tava vendo vídeo alto, Mané? Nossa... Eu amo xingamentos O xingamentos e cebolinha é muito bom Boopo Boopo Mané? Você não tava assistindo vídeo alto... Tá saindo, véi Não Você não tava assistindo vídeo alto, Mané? Ai, ai, ai É cada uma Um beijinho, bro Trouxe de volta a vida Eu ressuscitei, cara Obrigada Mano, eu fiquei preocupadíssima pra gravar esse vídeo, juro Porque eu tentava imitar o cebolinha da bestrutura Eu não conseguia Mas, aparentemente, ele tá de volta E sim, os vídeos com o cebolinha vão continuar Inclusive, já vou soltar aqui um spoiler Eu vi que a galera do TikTok tá fazendo um lance de funk com a voz cebolinha Só que, mano, ele já fez isso, ó, há muito tempo atrás Milhões de views Você tá falando que o pessoal do TikTok tá te copiando, então? Não, não Só que a gente deve ter antes, mas pode fazer, mano Não tem Até porque eu copiei mesmo Ai, não podia fazer Deixa muito like nesse vídeo Porque é o próximo vídeo Se vocês deixarem muito like O próximo vídeo com o cebolinha vai ser Funks com a voz do cebolinha parte 2 Não, então melhor ainda O pessoal comenta qual funk eles querem ouvir Qual funk vocês querem ouvir? Eu duvido Eu também, acho que eles não conseguem Se inscreve no canal Se for inscrito há muito tempo no canal Desinscreve e inscreve de novo Ativa o sininho pra ter certeza que vai receber todos os vídeos, demorou? Você tem certeza disso? Sim, mas se inscreve não, por favor, né? Porque o canal é porque as pessoas fazem se inscreve Eu e Beijo, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!